Ai, Espírito Santo, me ajuda. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo, absolutamente tudo, de verdade, verdadeira. Amém, amém, amém. E aí, queridas, tudo bem? Feliz 2024 pra gente. Glória a Deus que seja um ano incrível na presença de Deus, tremendo, maravilhoso, cheio de tudo aquilo que Deus quer pra nossa vida, entende? Que Deus bagunça todos os nossos planos, que Deus revire de ponta cabeça, porque é a melhor coisa que pode acontecer. E pra esse ano, né, um ano novo, assim, um ciclo novo, um romper novo, um novo é muito bom, né? Eu já quero começar 2024 conversando sobre como se aproximar mais de Deus, porque não adianta, a gente pode fazer um trilhão de metas de ano novo, se priorizar a Deus, se aproximar de Deus, não for, assim, o top one vai dar tudo e vai ser rolo puro, sabe? Você pode conquistar tudo, você não vai ter sucesso. Porque sucesso, de verdade, a gente sabe, né? É estar no centro da vontade de Deus, é conhecer aquele que nos fez, que nos formou, que tem sonhos pra gente, e isso que é sucesso. O resto é fofoca. Hoje, eu me considero uma queridinha de Jesus. Acho que o Brasil inteiro sabe disso, aquelas. Tá achando, né, que é conhecida. Eu me considero queridinha de Jesus, eu me considero próxima de Jesus, eu me considero íntima de Deus, mas não a mais íntima de todas. Eu sei que sempre tem como chegar mais perto, sempre tem como conhecer mais a Deus, porque uma coisa que eu aprendi conhecendo a Deus é que quanto mais eu conheço, menos eu conheço. E a gente aprende a se apaixonar por isso, né? Quanto mais eu procuro, menos eu acho, mais eu acho, mais coisa tem pra achar. E glória a Deus. Amo. Hoje eu me considero queridinha de Jesus, né? Mas nem sempre foi assim, porque no meu ensino médio, escola federal e contato com filosofia, com outras pessoas que não acreditam em Deus, eu fiquei, gente, como assim tem gente que não acredita em Deus? Meu Deus! Então, foi um universo muito novo pra mim. E eu fiquei um pouco confusa, sabe? Eu fiquei um pouco perdida, eu fiquei um pouco, será? Será mesmo? Que Deus existe? Que não? E tal, eu entrei num modo apático da minha vida, eu falei, diferente a Deus, sabe? Tudo que eu fazia, eu fazia porque eu conseguia, porque eu merecia, porque o meu esforço e tal. Mas a Deus, Deus me resgatou e eu entendi que não valia a pena essa vida, porque realmente Deus existe. Eu creio que Deus existe, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio na obra redentora de Jesus, eu creio que o Espírito Santo tá aqui, que Ele se move, que Ele age entre nós. E amém! Quando Deus me pegou de volta e falou, minha filha, pode ser doida. Era muito difícil, eu queria me aproximar de Deus, só que eu não tinha essa intimidade, sabe? Parecia tudo muito forçado. Uma, eu gosto de escrever oração também, e eu tenho uma oração que eu falo assim, Deus, eu entendo que o Senhor é criador do mundo, eu entendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso e tal, mas a paternidade é uma coisa muito difícil de entender, sabe? Na hora de orar e chamar Deus de Pai, eu ficava, o quê? Chama Deus de Pai. Eu não tinha essa liberdade, eu não conseguia, eu travava. Na hora de falar, de escrever oração, eu, bom dia, Deus. Mas quando eu escrevia, bom dia, Pai, eu ficava, tipo, sabe? Parecia muito forçada, eu ficava, ai não, não, apaga, 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 recomeça. Amassa a folha, joga fora e comece de novo. E isso começou a me incomodar muito, eu falei, não, Deus, eu quero assumir isso, se eu sou sua filha, eu quero me sentir filha. Eu estava nesse lugar, né, de desconforto em relação à minha intimidade com Deus. Cara, falar eu te amo, música que canta eu te amo. Nossa, hoje eu canto eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro, ouve. Mas, cara, cantar a música assim, eu ficava, eu te amo pra Deus. Não saía, eu ficava, tipo, eu te amo. Será mesmo? Claro que o amor que Deus tem por nós é muito, muito maior, mas eu tô aprendendo a amá-lo cada dia mais. E hoje eu consigo falar, eu acordo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Deus, eu te amo, e eu falo com o coração mais leve do mundo, sabe? Hoje eu quero falar aqui os hábitos, né, que me ajudaram nessa mudança de perspectiva, nessa mudança de coração mesmo. Tem dois versículos que me acompanharam demais, me acompanham e vão me acompanhar ainda nessa jornada de conhecer a Deus. Porque quando eu ficava meio perdida, quando eu ficava, ah, véi, eu não vou conseguir. É muito difícil, eu acho que Deus não me quer. Eu não sou querida, desquerida. O primeiro é Jeremias 29, eu vou ler do 12 ao 14, que fala assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Cara, esse versículo aqui, eu acho que é o versículo da minha vida. Uma ilustração que vem sempre na minha cabeça quando eu olho isso aqui, é, você tá no mercado, pensa no mercado aí, no maior mercado que você já foi, e você é pequenininho e você perde sua mãe. Aí, você tem que ir, né, corredor por corredor. A estratégia é qual? Você ir no corredor do meio, que tem corredor pra cá, corredor pra cá, e você vai passando assim, procurando. Você lembra da roupa que ela tá vestindo, e você passa corredor por corredor procurando a roupa que ela tá vestindo até você encontrar ela. E toda vez que eu leio isso aqui, eu penso isso, que é procurar Deus acima de todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, absolutamente tudo. E ele vai se deixar achado. Isso aqui tá na Bíblia, velho. Quando a gente procura, a gente acha Deus. Então, eu passei a procurar mesmo. Eu falei, não, se eu procurar, eu vou achar. Então, eu vou procurar. Não vai ser uma busca em vão. E o outro versículo que me acompanhou muito nessa jornada, que me acompanha, enfim, é Tiago 4, 8. Aqui eu tô... Minha Bíblia é toda repiscada em inglês e português. Vou ler em inglês pra você. A opção das línguas estrangeiras. Cadê? Come near to God and He will come near to you. O que que tá falando aqui? O que que Tiago tá falando aqui? Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Quando eu sentia Deus muito longe, eu falava, não, é porque eu tô longe. Porque a partir do momento que eu me aproximar, Ele vai se aproximar. É uma via de mão dupla. E se lendo Jeremias eu pensava no supermercado, aqui eu penso no espelho. Tá vendo o seu reflexo no espelho. Você tá longeão do espelho. Então, você tá vendo o seu reflexo muito longe. Mas a partir do momento que você dá um passo, o seu reflexo também dá um passo. Entendeu? Às vezes eu fico pensando meio doidinha. Mas, assim, é isso. Aqui tá o meu espelho. Se você der um passo, Deus também vai dar um outro passo na mesma proporção. Então, aquilo que você tem de Deus é aquilo que você busca de Deus. Dá pra entender? Claro que dá. E eu passei a assumir isso. Que eu tenho de Deus aquilo que eu busco de Deus. Ele quer ser achado por nós. Ele não tá se escondendo, assim, nível hard, não. Ele tá se escondendo. Aqui tem uma cortina atrás de mim. Essa aqui é transparente. Deus tá assim, ó. Entendeu? É só a gente buscar que a gente vai achar. Aí, querida, você pode estar se perguntando assim. Larissa, já entendi que eu tenho que me aproximar. Que se eu me aproximar, Deus vai me se aproximar. Que se eu buscar, eu vou encontrar. Mas como que eu faço isso? Como que eu me aproximo? Como que eu busco? O que que eu tenho que fazer de fato? E a resposta é bem simples, gata. Bíblia Sagrada e oração. Esse combo nunca falha. Gente, não tem como. Não tem como a gente conhecer a Deus. A gente ser íntima de Deus. Sem ter contato com a... Nossa, sujei minha bíblia. Sem ter contato com a bíblia e sem ter contato com oração. Porque, pensa comigo. Como que a gente conhece alguém? Você aí tá conhecendo alguém? Tá virando amiga de alguém? Como que a gente vira amigo? A gente conversa. A gente começa a compartilhar histórias da vida. A gente conta o que aconteceu no nosso dia. E a gente ficar sabendo o que aconteceu no dia do outro. Manda uma foto. Manda um reels. Ou 30 milhões de reels. Com Deus, não é tão diferente. Como que a gente conversa com Deus? Através da oração e da leitura da palavra. Porque a leitura da palavra é Deus falando conosco. E a oração somos nós falando com Deus. Então, não tem como, gente. É o beabá da atividade. É o beabá da atividade. Não tem como fugir. E ainda bem que não tem como fugir. Porque, cara, é o maior privilégio do mundo. A gente poder abrir a Bíblia. Isso aqui é Deus falando. E a gente poder falar com Deus. É incrível. Hoje eu, no auge dos meus 22 anos, o meu rolê favorito é o quê? É ir na cafeteria com as minhas amigas. Eu nem gosto de café. Mas eu gosto de ir numa cafeteria bonita. Tirar umas fotos. Comer coisa boa e conversar. Eu gosto de fazer isso. E a gente precisa ter esse tema de qualidade com Deus também. Porque é assim que a gente vai conhecer Ele. E ainda nisso, né? Em relação à leitura e à oração, você pode ficar... Meu Deus do céu! Ai, já começou difícil. Só tenho que fazer duas coisas e já começou difícil. Porque eu não entendo nada da Bíblia. E eu não sei orar. A desculpa que a gente dá é que a gente não lê porque não entende. Só que, na verdade, a gente não entende porque a gente não lê. Então, vai criar vergonha sacada. Brincadeirinha. Se Deus deu uma ordem pra gente... Pensa comigo. Se Deus deu uma ordem pra gente que é estar ali imerso nas Escrituras, meditar nela dia e noite, você acha mesmo que Ele não vai nos dar o discernimento, a sabedoria, o conhecimento necessário pra ler? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel pra terminar. Então, a gente tem que ser movido pela fé também, né? Às vezes, a gente já para e, cara, não entendo a Bíblia, eu não vou ler. Mas não. Deus, Ele vai nos dando novas porções a partir do momento que a gente se move em relação a isso. Então, se você tá com esse pensamento, você já tá travada aí, por favor, né? Vamos renovar a nossa mente, porque o nosso Deus quer nos ajudar na leitura. Eu também já pensei assim, né? Tipo, nossa, eu não entendo nada de Bíblia. E quando eu tava nesse processo pra me aproximar mais de Deus, que eu entendi que a Bíblia era realmente necessária, o que que eu passei a fazer? Eu passei a anotar muitas pregações que eu ouvia na minha igreja. Eu passei a procurar pregações no YouTube também, porque a gente tá numa era que a gente tem que se aproveitar dela. Pode ser muito ruim, por um lado, mas é muito bom a gente ter acesso à internet, a gente ter acesso a tantas informações. E eu passei a ter acesso a essas pregações, esses devocionais, né? E o que que eu fazia? Eu anotava, gente. Anotava tudo, 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 tudo. Então, qualquer versículo que vinha, eu já ia lá pra Bíblia e grifava. Minha Bíblia tem uns versículos aleatórios grifados, assim. Que hoje eu fico... Por que que eu grifei isso? Mas naquele momento me ajudou, porque foi de uma pregação que eu escutei, foi de uma pregação que eu vi ali na minha igreja. Eu passei a ler livros cristãos. Cara, não, eu não sou leitora assídua, não venho com ficção passando de mim. Talvez um dia, talvez. Mas hoje eu fico... Gente, não é minha praia nunca. Eu nunca fui aquela leitora. Mas eu passei a ler livros cristãos. Tem muitas referências bíblicas. Eu lia no livro, tinha uma referência, ia pra Bíblia, grifava a referência, e eu escrevia do lado aqui que o livro tava falando. Que é tipo, serve como se fosse um estudo bíblico, né? E eu fui fazendo isso. E a partir do momento que eu fui votando as pregações, que eu fui escrevendo os estudos dos livros, a Bíblia começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Porque eu conheci um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo lá. E na hora de juntar tudo, era bênção pura. A partir do momento que eu leio aqui um capítulo da Bíblia, Deus me dá entendimento de outro. Entendeu? Eu vou lendo, Deus me dá entendimento. Eu leio mais um, Deus me dá entendimento. Eu leio mais um, Deus me dá entendimento. E não tem fim. Simplesmente não tem fim. Então vai ler a Bíblia, mulher. Vai ler a Bíblia, vai anotar pregação, vai procurar referências de pregação no YouTube, vai memorizar versículos, que você vai sair desse lugar aí de que não leio porque não entendo. Show? Em relação à oração, a gente também pode fazer várias coisas assim, né? Pra nos ajudar a lembrar de orar, porque às vezes a gente esquece. Porque a vida tá tão corrida pra lá e pra cá que a gente esquece de falar com o Criador do Mundo. Vai entender, né? Só a gente mesmo. Ai, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe. O que que eu passei a fazer quando eu entendi que orar era importante e que eu não tava fazendo isso da melhor forma? Eu passei a anotar as minhas orações. Então toda vez que a minha cabeça tava meio voada, o que que eu fazia? Anotava a oração com tudo que tava na minha cabeça. A galera que não é crente, que não é cristã, fala, anota seus pensamentos, é terapêutico e tal, e anota pra você ler. Só que eu me apropriei diferente do escrever terapêutico, da escrita terapêutica. Tudo que eu escrevo, eu escrevo pra Deus. Em relação à oração também. Você orar antes de tudo na sua vida, antes de tudo. Tem antes, assim, que é inegociável esse, né? Pelo amor de Deus. Você já acordar orando, já acordar sem pegar celular, sem pegar nada. Você já acordar ali, em oração, falar, Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. E já começar nessa atmosfera, Deus já ser o seu primeiro pensamento. Orar antes de estudar, orar antes de comer, orar antes de viajar, orar antes de tudo, gente. De tudo. Orar agradecendo também, né? Contar as bênçãos, a gente tem a música aí. A galera não aguenta mais essa música, mas pô, ela tá bonitinha, né? Um, dois, três. E vai contando as bênçãos mesmo, vai contando em oração. Deus, muito obrigada, porque hoje, eu saí sem guarda-chuva, e tava quase chovendo, mas eu pisei pra em casa sem chover, assim que eu pisei, começou a chover. Deus, muito obrigada, porque o professor estendeu o prazo do trabalho que eu não tinha feito. Me desculpa pela minha desorganização, mas muito obrigada por isso. Deus, muito obrigada, porque hoje eu descobri uma nova cafeteria muito gostosa. E eu creio que esse ano você vai conhecer a sua versão mais próxima de Deus, de todos os tempos. Não é difícil, mas você precisa se esforçar, porque o nosso Deus é um Deus justo. Se você busca mais, você vai ter mais. Se você busca menos, você vai ter menos. E esse lugar que nós estamos aqui, nessa rede social, na horizontal, vai ser um espaço muito legal pra gente compartilhar nossas experiências de queridas que estão conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Então, fica mais, não é o fim, é apenas o começo, porque Deus tem muita coisa pra derramar sobre as nossas vidas. Um beijo e feliz ano novo.